E aí galera, beleza? Bruno Valverde aqui e hoje vamos fazer o React, o reagindo de uma música que eu gravei no disco do Kiko Loureiro, que é o Open Source. A música é a Sertão. Quem gravou essa música e fez o drum cover aqui no YouTube foi o Samuel Bassani, beleza? Então vamos comentar ao longo da tocada dele, da forma que ele toca, vamos falar sobre as manulações, as nuances, a tocabilidade, etc. Vamos comentar esse vídeo aqui, beleza? Se você gosta desse formato de vídeo, deixa o seu like pra dar aquela força, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário aqui embaixo, que aí eu faço outros reacts. Se você conhece outros bateras que fizeram algumas músicas que eu gravei, pode deixar o link aqui embaixo também, que eu vou fazer o vídeo reagindo a tocada aí, o playing dos caras, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui então com Samuel Bassani, tocando a música Sertão, disco Open Source, do Kiko Loureiro, a música que eu gravei em 2019 e o lançamento foi em 2020, beleza? Vamos nessa, vamos lá. Ah, legal. Ó, boa. Boa, boa, consistência, consistência legal. Esse é um groove meio desafiador. Porque, então, bom, tô comentando aqui, vou pausando o vídeo pra fazer os comentários. Bom, esse groove aqui é legal porque você coloca a segunda semicolcheia no surdo, né? Então você tem que acentuar o stack na primeira nota e a segunda semicolcheia já, quando o groove tem muitas notas acontecendo, é uma nota no surdo pra dar esse peso. Essa música, esse groove surgiu de uma jam com o Kiko Loureiro em 2018, se eu não me engano. Aquelas coisas de vim pra NEM, aí vamos fazer uma jam, não sei o quê. E aí ficou meio esse registro e depois acabou entrando no álbum. E é legal aqui do Samuel que ele tá fazendo uma manulação levemente diferente da que eu faço, tá? Porque eu faço uma continuidade no stack com a mão direita e ele usa uma nota de Ghost Notes na caixa com a mão direita pra completar o ciclo. Então, assim, embora tenha uma manulação ligeiramente diferente da que eu faço, o resultado, a sonoridade tá muito legal, tá muito bom, tá muito na onda do que eu fiz. Ou seja, a ideia de colocar algumas notas como Ghost Notes no próprio stack, se eu colocar na caixa, então aqui usando uma manulação levemente diferente, mas o resultado, a sonoridade, a música tá fluindo do jeito exatamente como eu pensei. Então, muito legal aí, Samuel, mandando bem. Vamos seguir aí. Boa! Então, você percebe aqui que tem um stack na segunda semicolcheia. A ideia foi preservar o groove principal da introdução, que tem aí também um surdo na segunda semicolcheia. Então, eu falei, como eu vou pra esse groove um pouquinho mais solto e consigo colocar um pouquinho daquele elemento? Essa foi a ideia, de usar o stack, ao invés de colocar o surdo na segunda semicolcheia, agora eu tenho o stack fazendo essa função aí. Claro, com o apoio do bumbo, eu continuo com aquela massa grave, só que o stack ainda, ele faz um pouco dessa função de evidenciar a segunda semicolcheia. E o Samuel tá fazendo bem legal aqui. Ah, legal. Bom também a transição. Boa! Baião. Hum! Ó, legal. Ó, o flow tá bom, hein? Tô gostando. Legal, ó. Aí volta. Espeço de inverso, né? Uma estrofe, vamos dizer assim. Boa! Ó, o controle do i-hat aberto bom também. Ah, legal, hein? Gostei. A linearidade é boa. Timing. Timing é legal. O cara tá tocando por cima. Legal. Boa! Essa parte é meio chatinha. Ele tá indo bem. Boa! Ah, aquela clássica, né? De, de... Do bumbo esquerdo na segunda e quarta semicolcheia. Aí volta. Ficar um pouquinho desse groove aqui. A ideia desse groove é colocar um pouquinho de clave cáscara, né? Cubana. Lógico que não é pra ser uma coisa tão evidente com toda a linguagem e sonoridade, mas a gente pegar aqueles elementos de rítmica, etc. E conseguir adaptar de um jeito mais metal, mais rock e tal. Então, essa é mais ou menos a sonoridade. O Kiko faz um negócio muito legal com a mão direita. E ele chama bastante essa acentuação. Eu falei, bom, acho que dá pra fazer uma coisa linear aqui. E eu acho que soou legal. E o Samuel tá fazendo bem bacana aqui. Vamos nessa. Boa! Parte mais aberta. Boa! Olha, encaixando a cabeça do tempo. Mais metal, ó. Ah, boa! Legal! Sestina aqui no final. Mandou bem. Mandou bem na Sestina. Ele tá com time bom. Tô gostando da linearidade. O espaçamento entre as semicolcheias, né? Aquela coisa das micronotas, vamos dizer assim. Um quarto pra um quarto. Tá bem feito, bem colocado. Aí no caso aqui da Sestina, que, né, obviamente não é um quarto. Então tá indo bem legal. A virada não foi exatamente a que eu fiz. Mas aqui o que importa, né? A questão é do cara poder se expressar também. E colocar uma forma que ele interpreta aquela linguagem de Sestina. É claro que o legal seria ter feito Sestina como ele fez. Porque é uma convenção com a guitarra pra parar. Então independente do tipo de manulação ou de qual caminho ele fez da Sestina, importante que ele preservou legal a Sestina com um punch que precisava pra parar nessa parte. Então, muito bom. Essa parte eu fiz no surdo. Esse negócio meio... Meio África. Essa coisa assim, meio mais africana. Em seis. Eu fiz no surdo mesmo. Uma brincadeirinha e acabou dando certo. Ele colocou uma... Um relax aqui, né? Vou dar uma respirada e tal. É isso aí. Vamos lá. Aí volta, né? O groove da intro. Boa. Desdobrado. Sim, aqui ele tá interpretando de um pouquinho diferente. Porque eu faço um drive pra si um pouquinho mais pra trás. Mais respiro pra trás. E aqui ele tá dando um drive um pouquinho mais pra frente. Mas é uma interpretação também. Aí, ó. Uma outra parte na música. A música tem várias partes. Boa. Aí volta, né? As partes são mais curtas dessa parte, né? Do final. Aí eu segurei ali no surdo. O groove tribal. Ele fez legal também. Gostei. Boa. Baião. Volta. Nessa parte, como eu disse, são mais curtas as partes. É meio que dando uma passada em tudo que aconteceu. Evidenciando as coisas que aconteceram de uma forma um pouquinho mais curta. Ó. Ó lá, que malandro. Colocou um negocinho no meio ali. Gostei. Safado. Boa. Tô gostando dos Ghosts também. Boa. Entrou na parte um pouquinho mais aberta. Normal. Boa. Aquele metalzinho na cabeça. Caixa. Boa. Gostei, hein? Acabou. Não lembro. Acabou? Acabou. É isso aí mesmo. Boa. Então é isso aí, galera. Esse foi o React aqui. O Reagindo ao Samuel Bassani. Na música Sertão. Do disco Open Source do Kiko Loureiro. Foi gravado em 2019. Lançado em 2020. Gostei bastante. A música tem várias dinâmicas. Não é uma música tão fácil de você assimilar e interpretar todas as partes. Porque são muitas partes. Então meio que cada parte tem uma peculiaridade. Então algum verso, né? Na estrofe ali a gente deu uma ideia mais de baião. Aí depois você entra a ideia um pouquinho mais de clave e cáscara em um outro momento. Aí tem uma parte mais aberta com re-hat. Aí tem uma parte desdobrada também. Enfim, são várias dinâmicas, né? Tem cestina. Tem um monte de coisa. E eu gostei. O Samuel interpretou muito bem. Então parabéns aí Samuel Bassani. Muito legal. Bom, deixe seu comentário aí no vídeo. Você que gostou desse formato de vídeo. Você que veio reagindo a outros bateras também tocando essas músicas. Deixe seu comentário. Deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Que aí você consegue ajudar na divulgação aqui do canal. E fortalecimento. Que aí você ajuda a crescer aqui a nossa comunidade, beleza? Então se você quiser mais conteúdo, você tem que ajudar também, né? Como que é aquela frase? Se você quer rir, você tem que me fazer rir. Vamos dar uma forcinha pra nós aí? Deixa aquele like no vídeo. Se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? E compartilha com seus amigos também, beleza? Um grande abraço e te vejo nos próximos vídeos.